Fala pessoal, beleza? Nossa, eu tava achando que eu tava gravando um vídeo aqui Tava já mais de 5 minutos falando e o negócio não tava gravando, foi olhar agora Beleza, eu vou gravar aqui mais um pouquinho Eu tô fazendo esse vídeo aqui a pedido de alguns, né? Que tava me pedindo pra falar sobre distorção Fala mais sobre distorção, grava vídeo, ensina mais, não sei o que Eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Só pro pessoal saber o que é distorção É o trajeto do candle, cara É onde o candle trabalha, né? Os possíveis lugares que ele vai bater Que ele vai parar, que ele vai voltar, que ele pode bater em outro lugar Tá? Então Eu opero hoje basicamente em cima de distorção, né? E isso que eu faço enquanto o candle tá subindo Tentar em testar uma região ou outra Que eu aumento minha mão Que eu vejo a gente falar Ah, o cara tá fazendo médio O cara tá batendo médio Cara, isso não é médio Se eu tenho uma mão, por exemplo, de 100 pontos De 100 contratinhos, tá? Um exemplo É... Esse stop aqui Ele tá... Essa okuminha aqui Ela tá... Ela tá configurada Eu nem sei com quantos pontos Então É... Não fica aqui não Mas... É... Se eu tenho... Se eu trabalho com 100 contratos Se eu vou abrindo de 5 em 5, cara Enquanto o preço tá descendo Eu tô comprando 5, 5, 5 Tô distribuindo a minha mão Né? Por quê? Né? Por quê que eu tô fazendo médio? Né? Por quê que o cara tá fazendo médio Sendo que... Ó, aqui o... De bobeira Deveria ter fechado Mas beleza Tô com um contratinho comprado Né? O cara não sabe o que que é médio E fica falando, né? Médio É... Você sai com... Por exemplo Com 10 contratos E o preço vai contra você Você quer jogar mais 20 Pra puxar o seu médio O preço vai Você quer jogar mais Na esperança de que De que a sua posição É... Ela possa começar a ficar positiva E ande a seu favor, né? Aqui não, cara Aqui a gente tá fazendo isso Né? Com... Com base em análise Se o preço tá descendo E tá numa região de compra Eu vou comprar Se o preço tá subindo E tá numa região de venda Eu vou vender Simples assim Né? Então É... Eu gosto muito de operacionalizar É... Em cima de gatilho Né? A gente sabe que distorção É em qualquer candle Mas eu particularmente Gosto de pegar as distorções No próprio candle Gatilho E... Quem é o maior aluno aí Já sabe, né? Que... Eu não gosto de pegar Qualquer gatilho Tem que ser um gatilho Um pouquinho mais longe Né? Porque os gatilhos mais perto Eles ficam mais perigosos Né? Então... Eu decidi gravar esse vídeo Né? Porque eu vi bastante gente Aí falando Ah, grava mais algum vídeo De distorção Né? Grava um vídeo de distorção E aí eu tô trazendo Esse vídeo aí De distorção É... Algumas entradas Que eu faço aqui Né? Nos vídeos São mais arriscadas Que eu pego Mais de um teste No mesmo candle Né? Que quanto mais teste O preço faz Mais perigoso Vai ficando Né? Então o preço veio Testou uma vez Quando ele vem testar A segunda Já é mais perigoso Quando ele vem pra terceira Mais perigoso ainda Né? Então Tem que ficar mais esperto Por exemplo Quando eu bato Muito em sequência Compra, venda Compra, venda Né? Muito perto um do outro Fica muito mais perigoso Agora quando eu espero Pra ele se buscar Uma região Já é mais Mais seguro É mais confiável Deixa eu dar uma acelerada aqui Porque o mercado Tá parado pra caramba Se ele dá uma movimentada Vê se eu pego mais Algumas entradinhas aqui Em cima de distorção Vamos ver Ó, ele tá testando Nos gatilhos aqui Ó Enquanto ele tá testando Os gatilhos aqui Ó Eu posso Abrir minhas posições Só que lembrando Que é mais perigoso Porque o preço ainda Tá dentro do range Né? Uma das coisas Que eu não gosto É enquanto o gatilho O preço tá dentro Do gatilho Que é bem mais perigoso Ele querer romper Vamos ver Vamos ver Vou abrir mais um Contratinho aqui É, outra coisa É... O preço quando tá consolidado Quando tá sem volatilidade Cara, não é bom Pra operar nenhum operacional Se o preço não anda Se o preço movimenta Não é bom Tá? Então... Tem que saber É... Respeitar os limites Daí do mercado Tem que saber respeitar, né? É... Os dias que o mercado Não tá tão bom Né? Se o mercado não tá tão bom Aceita aí o que você tá ganhando E sai fora Todo operacional tem seus dias bons E seus dias ruins Né? Então... A gente tem que saber Trabalhar nos dois Não adianta só o cara Ganhar nos dias bons Tem que saber ganhar nos dias ruins também Então... Eu vou pegando, cara O preço tá batendo na máxima Né? Eu posso pegar em todas as máximas? Posso Mas... É... Ele nem sempre vai respeitar Kendall a Kendall Esse é o problema E esse é o porém, né? Então... Por isso que eu prefiro, né? Normalmente eu tenho os meus critérios Pra... Pra pegar os... O... Os gatilhos, né? Da forma que eu pego Ó... Por exemplo Ele bate aqui nessa máxima Dá a distorção? Dá Nem sempre Né? Eis o problema Eis a questão Aí às vezes o cara não tem stop definido Né? Não tem... É... Uma... Uma gestão financeira bem definida O cara vai... Tomar a taca do mercado, né? Tomar a taca do mercado, né? E aí... Só... Dê a mientras que eu amo Inte kilka Vamos lá.